Hoje eu vou ensinar um bug pra vocês, troca aqui. É esse daqui, que fica dois pés com uma arma e eu vou fazer com esse cara mas tem como eu fazer com todas as pessoas, tipo da calça de alícal do Pinto, do Ouro Royale e do Diamante Royale, é o seguinte, você toca no Maisinho e depois você toca em qualquer evento do Alemão, aí você vai, eu vou mostrar, pronto gente, é assim o tutorial mesmo, eu só fiz isso daí porque eu quis mesmo, eu toquei sem querer do Ouro Royale e eu pensei, eu vou fazer um vídeo assim e vou marcar agora, tipo, deixa o like, pô, deixa o like, mano, criatividade é...